Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou professora de literatura aqui da oficina e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito do movimento barroco na literatura. O barroco acontece na literatura no século XVII, um século de muitas mudanças e de um cenário histórico, político, político, bem movimentado. No século XVII a gente vai ter aí, aqui no Brasil acontecendo, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que vai fomentar uma série de atividades políticas aqui no país. O barroco no século XVII, ele está contextualizado nessa questão que a gente chama de contra-reforma. A contra-reforma é esse evento histórico que coloca a igreja católica no centro das atividades políticas e sociais. A gente tem a igreja católica, uma espécie de reação ao surgimento de novas religiões, as religiões protestantes. Então a proposta da contra-reforma é uma reação à reforma protestante. Nesse contexto de contra-reforma, a gente vai perceber que a igreja católica vai ter uma influência muito grande, muito importante em todas as manifestações artísticas desse momento. Nesse sentido, a gente vai ter a temática básica na literatura barroca é o teocentrismo. Pensando no teocentrismo, a gente vai entender que todo homem barroco, o homem situado nesse pensamento barroco, ele vai se manifestar de forma a ser uma situação, viver uma situação conflituosa entre ser um pecador e ter o perdão divino. Então a gente vai perceber que o homem barroco na literatura se expressa, se manifesta sempre em um constante conflito interior. A gente vai ver uma manifestação artística muito fomentada pela ideia da culpa e a busca pelo perdão divino. Então o cenário barroco vai explorar um pouco essa ideia. Outra característica importante da literatura barroca é o cultismo e o conceptismo. O cultismo e o são duas vertentes estéticas muito importantes nesse momento. O cultismo é um trabalho de rebuscamento por menor exagero com relação à linguagem. Então a gente vai perceber poesia cultista, uma poesia que vai trabalhar com um jogo de palavras. Já o conceptismo, a gente nota que existe aqui uma tendência para um jogo de ideias. Então o cultismo vai explorar essa questão da linguagem, o trabalho, mas voltado para essa questão da escolha de palavras, o rebuscamento, as figuras de linguagem, hipérbato, hipérbole e outras formações de figuras que a gente vai encontrar por aqui. O conceptismo vai pensar a linha de raciocínio, a construção lógica do poema. Na literatura barroca que a gente estuda, nós temos dois nomes que se destacam. Primeiro é o padre Antônio Vieira, muito conhecido pelos seus sermões. Sermões religiosos, sim, nesse contexto de teocentrismo, mas também alguns sermões que vão trabalhar crítica social. Por isso se destaca tanto essa construção aqui. E o Gregório de Matos, que foi na verdade o nosso primeiro poeta nas letras brasileiras. Ele é o primeiro escritor brasileiro, essencialmente brasileiro, nascido no Brasil, que escreve a literatura aqui. Então a gente vai ter o Gregório de Matos, a poesia de maior destaque no barroco. O Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno. A gente vai perceber que apesar do tema ser sempre voltado para a religião, o apelo à religião ser muito frequente, tanto o padre Antônio Vieira, com os seus sermões ideológicos, quanto o Gregório de Matos, com as suas poesias críticas, vão explorar esse lado social também. Gregório de Matos, por suas poesias tão ferrenhas, tão críticas, no sentido de satirizar os governantes, é conhecido, por exemplo, como Boca do Inferno. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do barroco. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir esse vídeo e comentar, tá bom? Obrigada. Até a próxima.